MÚSICA MÚSICA O Ponte de Pegação em Volta Redonda, além dos tradicionais de qualquer cidade, tais como os banheiros de shoppings e academias, é o da Avenida Beira Rio, onde muitas moitas e matagais oferecem o local ideal. Não fizemos imagens, pois toda a avenida está em obras e cheia de tapumes. Já para garotos de programa e travestis, o Ponte é o bairro chamado de Aterrado, perto da linha do trem, nas avenidas Aristóteles, Ribeiro e Paulo de Fronten, onde alguns poucos travestis e garotos de programa fazem seu ponto. Atualmente, a maioria dos serviços de escorte são oferecidos através de anúncios nos classificados Jornal Diário do Vale. Jornal Diário do Vale E hoje a gente está tendo aqui o concurso Miss Beleza Game Volta Redonda e o Gil aqui fala um pouquinho sobre essa festa que eles estão fazendo. Bom, o Miss Beleza é o primeiro ano nosso com o Miss Beleza, tá? Nós fazemos o Guneca Uê, fazemos o Miss Volta Redonda e esse nosso primeiro ano com o Miss Beleza. É super legal, porque tem candidato de toda a região, vemos como um povo, uma cidade vizinha, e mostrando essa coisa do luxo, o glamour, de ser gay, né? Que é super bacana, né? Muito bom fazer tipo de trabalho, né? Eu estou à frente da casa já há bastante tempo e me esmero muito no nosso convívio. É super legal. Seja-nos de parabéns, a casa de vocês é super fervida e quem vier à Volta Redonda vem conhecer a Uê. Obrigado. Eu acho que está legal, né? Aqui no Aue Bar. E pra você, tá? Que está precisando de todo um ajuste, todo um aperto, agora, direto do Rio de Janeiro, com o Luz! Eu estou aqui com o Alexandre, proprietário da boate Le Fetiche. Ele vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona a casa. É, a proposta da casa, inicialmente, é trazer show de fora, porque a cidade aqui em Volta Redonda é a cidade carente de boate nesse nível. E nós estamos aqui há quatro meses, funcionando de sexta, sábado e domingo, e trazendo atrações diferenciadas, com o Goloboy e o Gologuel, e show. Um pouquinho de show, desligado. Ah, tá longa, né, mano? Já tomou quantas? Né? Jogada! Olha só, pessoal, o jogo já deu os recados à noite, mas eu estou aqui, especialmente, pra poder falar pra vocês que hoje, aqui, na The Fetiche, nós estamos sendo filmados pelo site Mad Game do Rio de Janeiro! Olha só, pessoal, vamos mostrar que nós somos pessoas civilizadas e vamos dar uma salva de palmas pra Mad Game, por favor! Dá um bateu palma! Entendeu? Alexandre e o amigo estão aqui filmando tudo, já somos íntimos, né? Obrigada pela compreensão, obrigada pela atenção, sejam muito bem-vindos. A The Fetiche não é só nossa, também é sua, e de quem quiser, vim curtir uma casa bacana, uma casa com infraestrutura, uma casa legal, onde tudo pode acontecer, meu bem! Só depende de todos vocês, não é verdade? Não é? Tá vendo, meu bem? Olha só, os jocados já foram amados, amanhã, né? Tudo com a toquinha aí do pacote, elas vão ver tudo, né? Eu estou me despedindo, rapidamente, por tentar um clope, né, nossa? Se eu não sou nada, eu tenho que dar um clope. Pera aí, pera aí. É gostosa não é, ela pensa que é, ela vai fazer o quê? Eu sou doida, mano, vai fazer o quê? Os resultados foram dados, obrigada a gente pela presença, vamos fazer o que mais importa, gente? Vamos beber e vamos perder! E aí